Olha, quando a moto do teste de hoje deu as caras na garagem do Vroom, eu pensei que fosse impossível se equilibrar sobre aquela coisa. Mas depois de ver o teste, eu revi meus conceitos. E você, quer conhecer a Honda Goldwing também? Então se liga aí! A Goldwing é uma espécie de bilhete ambulante de primeira classe para viagens com extremo conforto e maldomias, inclusive para o garupa. Tudo com um mega manequim GG que chama muita atenção e pressiona por onde passa. E pode-se dizer, com um preço proporcional ao tamanho, R$ 93.462. Mas, apesar das enormes dimensões, a pilotagem é extremamente fácil e redonda. A explicação para o milagre vem das leis da física. É que o peso fica concentrado de forma tão baixa em função da disposição do motor, que basta o menor movimento para se equilibrar como mágica. Porém, o fenômeno não há livra de encalhar como o transatlântico no trânsito. Para ajudar, como nos carros, tem até ré providencial nas manobras. Na estrada, a situação se inverte, compensando com sobras o perrengue do tráfego pesado das grandes cidades. Para começar, convidativos bancos tipo poltrona com encosto de braço para o passageiro e apoio lombar para o piloto. Porém, o enorme para-brisas com abertura para a ventilação merecia regulagem elétrica na altura. Para ativar as comodidades e mordomias, um verdadeiro festival de botões e controles espalhados pelo guidão e arredores que exigem memória afiada. O som é de boate. São 80 watts em cada canal, espalhado por vários alto-falantes, que aumentam automaticamente com a velocidade, além de sofisticado o sistema surround. Também tem rádio com 12 memórias, conexão para iPhone, iPod, MP3, pendrive, intercomunicador com garupa e instalação para PX. Para levar a tralha, três porta-luvas e três porta-malas, com trava e abertura à distância indicados no painel. E ajuste do farol em função das mudanças de peso. O motor também tem padrão extra-grande, 1.8 com seis cilindros contrapostos. É extremamente suave, mas muito forte, o que permite retomadas rápidas, transformando a Goldwing quase em um trem-bala. Na estrada, é só engatar a quinta e acionar o piloto automático, que acelera sozinho, e monitorar o painel, que informa, inclusive, a temperatura externa. Na segurança, um novo patamar. Além de freios com ABS combinado nas duas rodas, um inédito airbag. Sensores nas bengalas percebem desaceleração brusca, típica das colisões frontais acionando o sistema. O porte para lá de avantajado e botões para todos os lados não metem medo. Além da facilidade da pilotagem proporcionada pelo motosão e pelas leis da física, o piloto pode vestir a moto através das regulagens eletrônicas da suspensão traseira. O porte para lá de avantajado e botões para todos os lados não metem medo.